Os perfumes preferidos do mês de março. Preparei uma lista aqui com as fragrâncias mais queridas, os perfumes mais especiais que chegaram pra mim neste mês, importados nacionais e contratipos. Pra saber tudo sobre essas fragrâncias, fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novidades sobre a perfumaria, comece curtindo esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram que aparecem aqui embaixo e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo de membros, o grupo do aplicativo Telegram. Sem mais delongas então, bora começar essa lista de hoje. Eu quero começar aqui com os perfumes importados que chegaram pra mim este mês. Na verdade não foram perfumes que chegaram apenas, mas fragrâncias que eu usei bastante, perfumes que eu voltei a usar, né? Fragrâncias antigas. Mas vamos começar com uma novidade que chegou de fato, que é esse lançamento da marca Benetton, um perfume Benetton Olo. Galera, perfumaço. Já gravei a resenha dele também. Em breve estará no ar pra vocês. É um perfume extremamente fresco, versátil, um perfume que vai com tudo, combina com diversas ocasiões, muito bom pro verão. Além de tudo, é um importado com preço super barato. Com uma pegada bem jovem, bem casual, bem despojada. É um cheiro muito gostoso pra você ter na coleção e deixar ali, vamos dizer, na cabeceira de cama, pra sair de casa e usar sem pensar em qualquer tipo de momento, sabe? Uau, galera, o cheiro é uma delícia, é uma fragrância super agradável, eu gostei muito. E em breve vocês vão conferir a resenha completa dele aqui no meu canal. Bom, falando ainda de perfumaria importada, esse é um perfume que eu já havia falado dele há um tempo atrás, em alguns top 10. Ele até participou do meu top 10 de melhores perfumes importados do ano de 2020, só que finalmente nesse mês agora de março, foi o mês que eu fiz a resenha deste perfume. Tô falando do Legend na versão Eau de Parfum. Então, pra fazer a resenha, eu retomei a fragrância, voltei a usar, a testar ele mais vezes, né? Trouxe, então, a resenha completa neste mês. É um baita de um perfume. O melhor flanker da linha Mont Blanc Legend e também um dos melhores da casa Mont Blanc, ok? Continuando aqui, temos mais dois perfumes importados. E aqui a gente começa a elevar um pouquinho o patamar. Uma das fragrâncias importadas mais tops, tá? Esta aqui chegou pra mim esse mês. Neroli Canvas da casa Aramai. A Aramai. Esse perfume aqui era um sonho, galera. Um sonho que eu desejava muito, muito ter. É uma fragrância de muita qualidade, que parece bastante o Neroli Portofino, tá aparecendo aqui pra vocês, da casa Tom Ford. É uma fragrância que traz uma nota, gente, de flor de laranjeira maravilhosa. Tem essa pegada cítrica super chique. É uma fragrância espetacular, cítrico de respeito, que remete muito à alta perfumaria, a perfumaria exclusiva. A apresentação é linda dele também. E em breve nós teremos resenha deste perfume aqui no canal. Hoje tá um dia bem quente, então eu vou matar a vontade aqui. Vou dar duas borrifadinhas, ó. Três... Uau! Gente, o cheiro é maravilhoso. Pra quem gosta de perfume cítrico e procura um cítrico de muita qualidade, precisa conhecer essa maravilha de fragrância. Quero falar de uma chegada que, tipo assim, era um sonho de consumo, um desejo que eu tinha há muito tempo, um sonho mesmo que eu tinha, e eu achei esse perfume aqui em um desapego lá no site Casa dos Decantes, que está aparecendo aqui no rodapé do vídeo, beleza? Achei um desapego nesse perfume, num preço que era o preço que eu, assim, quando eu olhei e falei, é agora, chegou o momento. Foram, na verdade, dois, tá? Eu quero que vocês vejam a apresentação desse perfume aqui. Esse é um Zerjof, pra quem não conhece, perfumaria de nicho, e ele não está aqui, porque, na verdade, está aqui, ó. Esse daqui é o Naxos, um perfume espetacular, uma das melhores notas, ou se não a melhor nota, uma das melhores notas de tabaco da perfumaria, tá? Tabaco com mel, um perfume esplêndido, em qualidade de matéria-prima e tudo mais, tá? Uma fragrância que vale muito a pena você conhecer. Só por essa apresentação aqui, gente, você não tem noção do cheiro de couro, ó. O cheiro de couro que tem essa embalagem. Cheiro de couro, é couro legítimo isso daqui, né? Então, é um luxo absurdo. A qualidade dos perfumes são incríveis. E quero aproveitar e deixar pra vocês essa dica do site Casa dos Decantes. Lá você pode comprar as amostras, os decantes, perfumes de bolso, né? Dessas fragrâncias de nicho espetaculares, e também dos perfumes de nicho que vocês conhecem e desejam muito, né? Amoage, Parfums de Marley, Racivar e por aí vai, né? Você pode comprar esses decantes barra perfumes de bolso lá. E também você pode comprar desapegos. Às vezes aparece desapego, né? Assim como teve esse daqui, num preço top. Tem também desapego lá de Burberry, de vários perfumes, tá? E eles vendem também alguns testers. Então, eu vi lá que tinha tester de 212, de Le Male, num preço muito, muito bom. Acessa lá, vale muito a pena. O outro perfume que chegou pra mim também da Casa Zerjoff, nessa mesma caixinha também, é que eu deixei a outra caixinha ali na minha mesa, é o Renaissance. Um perfume que era o meu sonho, o meu desejo de consumo. Aqui você tem um cítrico de altíssimo nível, tá? Eu ainda nem usei tanto ele, ele chegou pra mim ontem. Então, eu tô usando com calma, eu tô testando. Em breve, trago pra vocês uma resenha completa dele. Mas olha, pelas minhas primeiras impressões que eu testei aqui, é surreal. Tanto esse quanto o Naxos, um cítrico de alto, alto, alto nível. Altíssima qualidade, beleza? Vamos lá então agora para a perfumaria nacional. E já que nós falamos de nicho, vamos aqui para um nicho nacional, que é o perfume da Ami, número 7, tá? Esse perfume aqui é um perfume que é feminino, beleza? Porém, tem uma qualidade absurda de notas. É uma fragrância bem gourmand, bem adocicada, bem quente. Para as meninas que curtem perfumes na vibe do La Vie Belle, Scandal, precisam conhecer esse perfume aqui, tá? Ele segue essa onda, mas voltado pra perfumaria de nicho, né? Ou seja, com muita qualidade de ingredientes, matérias-primas. É espetacular, vale muito a pena conhecer. E temos também resenha completa dele no canal. Eu recebi também ontem, né? Junto com os perfumes da Zerjof, na verdade, eu comprei os perfumes da Zerjof no desapego, e aí esse site, Casa dos Decantes, me mandou, gente, uma marca nova que acabou de chegar. Então, eu fiz os primeiros testes no meu Instagram, tá? Tô falando ontem, mas eu tô gravando esse vídeo aqui, ele vai ser postado no final do mês. Então, hoje é dia 22, tá? E esse vídeo aqui, eu recebi esses perfumes, desculpa, no dia 21, beleza? Então, vai ter um delayzinho aí de uma semana, mas de quando esse vídeo será postado pra quando ele tá sendo gravado, tá bom? Mas, gente, essa marca aqui, artesã, eu recebi ela ontem, no dia 21, beleza? Olha, uma marca espetacular. Eu fiquei muito encantado com essa marca. É uma marca de perfumes nacionais, uma marca artesanal, que ela tem um conceito super diferenciado. Tipo assim, eles pegam os perfumes, que são referências, né? Por exemplo, o Aventus, né? O Pegasus. Só que nessa marca é criado um blend único. Mas que negócio doido é esse de blend único? Imagine, por exemplo, um nicho de perfumes que são similares ao Aventus. A gente tem Rassivar, a gente tem o Roja Elysium, a gente tem vários perfumes, né? Essa marca, ela pega essa identidade como coluna vertebral, como, vamos dizer assim, estrutura, e cria, o perfumista aqui, o perfumista nessa marca, da marca artesã, cria um blend único, destacando os principais elementos de acordo com o seu, vamos dizer, o seu nariz. É como se fosse o toque do chefe. E o adicional dessa marca, que é muito interessante, é que esse perfumista, ele pega e coloca, por exemplo, um elemento em destaque. Por exemplo, essa fragrância aqui, que é o Aventus, ele tem o toque extra smoke, o toque extra esfumaçado. Isso traz algo extraordinário, para quem gosta dos cheiros esfumaçados, vai ter aqui uma qualidade incrível, e essa nota em super evidência. Lembra bastante os batchs mais antigos do Aventus, aquele lá de 2010, né? Então, você tem aqui, por exemplo, o destaque dessa nota esfumaçada, com o DNA do Aventus, por exemplo, tá? Se você curte o Aventus, é certeza que você vai gostar desse perfume aqui. O diferencial é que ele traz justamente esse acorde extra esfumaçado, que é espetacular. Um outro perfume dessa casa, que eu gostei muito, é o Centurion. Esse daqui, ele lembra o Pegasus da Parfums de Mali, porém, ele traz o extra baunilha, e o extra heliotrópio. Isso é espetacular, gente. Essas notas extras, elas trazem aqui como se fosse a baunilha extra, um toque muito mais cremoso, muito mais, vamos dizer, confortável, né? A lavanda aparece muito também aqui, só que essa baunilha extra com heliotrópio, bem esfumaçada, dá um toque muito diferenciado pra esse perfume aqui. Essa marca artesã, olha, eu acabei de conhecer ela, conheci ontem, tô sentindo ainda, tô lendo o briefing, tô entendendo, mas eu acho que é uma marca que vai dar o que falar, e que vai fazer muito sucesso por essa história do blend único, né? De você ter uma mistura, imagina você pegar os melhores perfumes dentro de um nicho, como se fosse a Vendys, você pega o Rassivar, o Avens, o Rode, há vários, e você cria um blend único, uma mistura única, com tudo que tem de melhor, adicionando esse toque do perfumista, que é o toque do chefe, eu chamo de toque do chefe, né? Que dá esse boost, né? Esse mais na fragrância. Bem interessante, uma proposta inovadora, que eu nunca tinha visto na perfumaria, e eu tô bem interessado em conhecer mais dessa marca. Fique ligado, porque aqui foi só um spoiler, mas eu vou falar muito mais dessa marca em breve, ok? Bom, falando de perfumes contratipos, eu soltei algumas resenhas esse mês no canal, uma delas foi do Minsk, olha só, usei quase metade do meu frasco, né? Então, o Minsk é inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue, perfumaço, soltei resenha dele com todos os detalhes, explicando as semelhanças e também as diferenças, vale muito a pena você assistir, mas está aqui um perfume muito bacana pro verão, uma fragrância super gostosa e fresca, ok? Falei também, este mês, do SK92, já gravei a resenha dele, eu não sei se vai dar tempo de postar em março, a gente já tá no dia 22, eu não sei se essa semana, acho que não vai dar tempo, mas no comecinho de abril já vai entrar a resenha dele, tá? SK92, perfumaço, inspirado no Sauvage Parfum, vale muito a pena você assistir a resenha, vai ter muita coisa legal pra vocês lá, de conteúdo, tá? Ficou muito gostoso, pra quem gosta do Sauvage Parfum, a versão mais robusta, mais quente, mais redonda, mais adocicada, este daqui entrega uma similaridade muito legal, beleza? Nós temos aqui o Midi da Nuanciello, que é justamente inspirado no Naxos da Zerjoff, fiz também a resenha dele completinha no mês de março, baita perfume, bem quente, bem sensual, adocicado, com tabaco, baunilha, vale a pena você assistir lá, tá? E eu gravei também a resenha do Aurum Parfum, que é inspirado no One Million Parfum, eu não sei se deu tempo de postar ela em março, eu acho que não vai dar tempo esse mês, mas no comecinho de abril também ela já sai pra vocês, tá? Baita perfume da In The Box, tá bom? Vale muito a pena você conhecer a resenha dele, com certeza ficou bem show, eu já gravei, mas não consegui editar, então eu não sei se vai dar tempo de editar ela nessa semana ou se vai pra semana que vem, tá bom? Pessoal, essa foi a minha lista dos melhores perfumes do mês de março, espero que vocês tenham gostado, agora eu quero saber a sua opinião, quais pra você foram os melhores perfumes do mês, comenta aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo no coração e até a próxima, valeu!